E aí família Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Hoje eu vou reagir a um vídeo do Gil que eu achei muito bacana, o Fernando Gil, flamenguista, que comenta sobre Lázaro no Palmeiras, e a torcida do Flamengo já tá meio que de biquinho porque ele veio pro Palmeiras. E o mesmo torcedor palmeirense que infelizmente não está valorizando o jogador que ainda nem jogou com a camisa do Verdão, apenas foi apresentado. E eu vejo também que a mesma torcida, que inclusive eu me incluo nessa torcida, tá? Reclama, tá reclamando muito sobre a contratação do Rômulo também. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência ver esses jogadores, como eles vão atuar com a camisa do Palmeiras. Não adianta a gente criticar. Até porque o Lázaro é um bom jogador, os próprios flamenguistas, criadores de conteúdo que tem canal no YouTube, eles estão falando muito bem do Lázaro e gostariam muito de tê-lo lá no Flamengo. Inclusive o próprio Fernando Gil, que vocês vão ver o vídeo, fala um pouquinho sobre isso. E o Rômulo também nem chegou, cara. Eu acho que é um meio campista que vai dar muito o que falar no Palmeiras. Ele vai ter... vai crescer muito de produção nas mãos do Abel Ferreira. E eu vou falar algo aqui. Quando contrataram o Aníbal Moreno, poucos torcedores palmeirense, gostaria até que vocês comentassem, mas poucos torcedores palmeirense conheciam o futebol do Aníbal Moreno. E criticaram também por termos contratado o Aníbal Moreno. Será que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Não pode ser, pô. Aliás, nós temos o Jardim Suspenso. O Jardim Suspenso é nosso. Então comentem aí sobre essas contratações e sobre o que o Fernando Gil falou sobre a contratação do Lázaro pro Palmeiras. Se liga aí. Enquanto isso, lá no Palmeiras, nosso rival, você tá vendo aí na capa, eles contrataram o Lázaro. Eu tenho participado, por óbvio, dos debates aqui no YouTube. Tenho visto os debates também nas redes sociais. Vejo que as pessoas escrevem no Twitter e a primeira reação é a seguinte. Foi pra lá, vestiu a camisa do outro clube. Esse cara não presta mais. Ele nunca jogou aqui no Flamengo. Eu não concordo com você. Você pode até deixar o teu comentário. Eu queria te lembrar alguns pontos importantes, partidas contra o São Paulo no ano de 2022. Não foi bom ele ter saído. Não foi. Aquele gol que ele fez lá no Mineirão, que nos propiciou uma possibilidade de vitória aqui no Rio. Nós vencemos por 2x0. A situação tava bem complicada. Porque aquele gol ali acabou esfriando, então, o ímpeto de ataque do time do Atlético Mineiro. Você lembra disso? Logo depois o Gabigol falou que eles iam criar o inferno. O jogo foi 2x1. E aquele gol foi decisivo. Então, o Lázaro, meus amigos, ele podia ter se desenvolvido mais aqui no Flamengo. Desde que realmente tivessem tido um pouco mais de paciência com ele. Não tivessem vendido. Aliás, eu não diria nem paciência com ele. O problema não foi paciência com ele. É que aqui no Flamengo, quando aparece uma oportunidade de você vender um jogador, você vende. Você não. O diretor vende. E a torcida acaba apoiando. Porque tem sempre aquele influenciador que tem mais capilaridade. Esse influenciador acaba por convencer a torcida ou aqueles que o seguem a multiplicarem pelas redes sociais as suas mais análises. Não acho que tinha que ter vendido o Lázaro naquela época. Não acho. Assim como eu quero falar pra vocês. Eu acho que o Lázaro vai jogar muito bem ali no Palmeiras.